Fala galera, começando mais um vídeo, bem, eu vou começar esse vídeo aqui dentro do carro, eu acho que eu comecei o outro também, que foi o Cruze, porque eu tô gravando o mesmo dia, porque, assim, eu tô derretendo, assim, tá muito quente, é, deve tá o quê? Deixa eu ver se aqui nesse carro, mostra. Agora eu achei onde é que tá marcando a temperatura, 29,5, 30 graus, é, 29,5, nada, 30 graus aqui, na sombra, 30 graus. É, eu só queria falar que quem tá me deixando gravar esse carro aqui é o Chevrolet Ovel de Jaraguá do Sul, então se você estiver pensando em trocar de carro, colocar um Chevrolet zero quilômetro na sua garagem, a um semi novo de primeira, dá uma ligadinha pra Chevrolet Ovel de Jaraguá do Sul, que com certeza eles vão ter a melhor negociação pra você. Não sei muita enrolação, bora lá conhecer o T-Cross 1.0 200 TSI 2021, bora lá! T-Cross 1.0 200 TSI 2021, bora lá! T-Cross 1.0 500 TSI 2021, bora lá! T-Cross 1.0 300 TSI 2021, bora lá! bem cheia do carro né tá quente Então, bora lá com a gente da T-Cross Bem, começando aqui pela parte da frente Da T-Cross, né, na versão top de linha Ela tem essas partes Da grade que elas são Em cinza, né, igual esse cinza aqui embaixo Mas é aquela toda Black Piano, tá Esse carro aqui ele já possui O DRL, tem esse filetinho aqui em LED A T-Cross, ela possui esse DRL Aqui junto com a luz de neblina, né E todos os faróis são halógenos, tá Eu vou ligar ali pra vocês verem Já liguei aqui pra vocês, ó Os faróis são halógenos Né, lâmpadas amarelas Seta E luz alta também Como eu falei pra vocês, ó A luz alta e a seta Também são halógenos Né Bem, o que a gente tem Pra falar ainda aqui É que esse carro aqui possui sensores de estacionamento Né, dianteiros E aqui ele tá escrito T-Cross nessa barra cinza Bem, indo aqui pra parte lateral A gente possui as rodas Que ela é diamantada com Black Piano Esse carro aqui ele possui A seta no retrovisor Né Deixa eu já ligar pra vocês Olha, eu possui a seta Não retrovisor O farol de T-Cross Essa parte aqui é em LED O resto é tudo halógeno Tá Aqui também no logo da Volkswagen Aqui é a escrita 200 TSI Tá Não é porque o carro tem 200 cavalos Tá Isso daqui é referente ao quilograma força metro do carro Que são 20,4 quilograma força metro Se eu não me engano Eles colocam essa nomenclatura de 200 TSI Tá Porque esse daqui usa o motor do Polo Tá Se eu não me engano Eu acho que é 1.0 turbo De 128 cavalos Tá E 20,4 quilograma força metro Aqui a gente possui a escrita T-Cross Centralizada E pra abrir o porta-malas É aqui O porta-malas do T-Cross Ele é bem acabadinho Né Tem uma lâmpada ali Uma tomadinha 12 volts E aqui Onde você tira e coloca a mala Ela é revestida, tá E aqui a gente possui a câmera de ré do carro Bem Bem Entrando aqui no carro Né Deixa eu Opa, não Fechou a porta Entrando aqui no carro O que que eu posso mostrar pra vocês Deixa eu ligar aqui As lâmpadas Deixa eu mostrar já pra vocês aqui Que Todos os bancos possuem apoio de cabeça E cinto de três pontos também, tá O banco É de tecido Tá Não é em couro Aqui a gente possui A luzinha Individual Para cada ocupante Né Então é bem legal Ali a porta do outro lado Aqui a gente possui Uma saída de ar Né Que você pode Colocar aí Pra que lado você quer que vá Aqui a intensidade Que vem o ar desligado Ou totalmente aberto E aqui Duas saídinhas O SP, tá Bem O banco ali na frente Eu não lembro se ele tá regulado pra mim Mas quando eu for ali na frente Eu já mostro pra vocês, tá É Movimento para os pés são bons Né Tem um movimento bem bom Por enquanto Eu não sei se o banco tá ajustado pra mim, tá Me sobram Dois dedos, tá Ó Sobram dois dedos Se eu colocar mais um terceiro Fica bem espremido Então me sobram dois dedos Mas o movimento para os pés são bons Tá É Deixa ele na frente Aí eu já falo pra vocês se Tá regulado pra mim Ou não, tá Porque eu não lembro se eu regulei pra mim esse banco Já vou aproveitar pra vocês Pra mostrar a porta da frente Que repete a mesma coisa que ela de trás Travar e destravar as portas Todos os vidros elétricos Um toque E ele possui o rebatimento, tá Bem Deixa eu entrar aqui Aí eu já falo pra vocês se ele tava regulado pra mim Tava Uhum O banco tava regulado pra mim, tá Vocês já sobram dois dedos mesmo Lá atrás Deixa eu só regular aqui a saída de ar Pra não pegar na saída do microfone aqui Bem Deixa eu ver pra onde eu começo Começar aqui pelo painel do carro O lado esquerdo A gente possui o conta giros Com a temperatura do líquido de arrefecimento Do outro lado, né No direito a gente possui o velocímetro Com o nível de combustível E centralizado a gente tem ali Um pequeno computador de bordo Tá Que ali daí fala pra conectar um celular Né A temperatura do carro A quilometragem total do carro E o trip ali Que foi a última vez que zeraram Esse carro andou 805 quilômetros 805 quilômetros Isso aí Deixa eu ver o que mais que eu posso falar pra vocês O volante do carro Ele é revestido em couro É um volante bem bom Bem O lado esquerdo Aqui a gente controla a música Né Pra aumentar e diminuir E no lado direito A gente passa as faixas, tá Aqui Eu não sei pra que que é Mas a gente vai descobrir Atender e recusar ligações Aqui é pra acionar o seu Ok Google Ou Yes City E aqui é pra Limitador de velocidade E o Cruise Control Tá É Saída de aral Não tem nenhum revestimento Nem cromado Nem cinza, tá Ela é assim Do outro lado a mesma coisa Bem O painel desse carro aqui Tá Um plástico, né Aqui Também é plástico Só que é um plástico Um pouco texturizado Tá Bem A multimídia desse carro aqui Ela é bem rápida Aqui você tem aqui Pra abrir o porta-malas Desligar Os sensores de estacionamento Ou ligá-los, né O multimídia Ele não possui os botões físicos Né Que a gente possui em outros carros Aí Ele possui os botões Digitais, né Não são aqueles que a gente aperta São botões Sensíveis ao toque, né Que ficam aqui do lado da multimídia Eu Na minha opinião Eu prefiro os botões físicos, tá Vindo aqui pra baixo A gente possui a saída de ar E aqui a gente possui os comandos do ventilador e do ar-condicionado, né Alerta Aqui a temperatura Velocidade pra direção que você quer que vá ao ar Aqui pra ligar e desligar o ar Desembaçador e aqui pro ar circular aqui dentro, né Deixa eu ligar aqui de novo a lâmpada Pra gente poder ver aqui, ó Aqui a gente possui um porta-objetos Ele é Revestido com uma borracha Bem legal Aqui Uma entrada USB Aqui é o câmbio do carro Lembrando que esse carro aqui é 1.0 turbo de 128 cavalos P de parking, né R de ré Aí ali aparece Uma silhueta do carro, né Com os sensores dianteiros e traseiros E a câmera de ré N de neutro D de drive Se tu colocar mais uma vez pra baixo Ele fica no modo S Tá Ó Agora ele tá no S E pro lado a gente tem o modo manual Ali a gente possui uma saída 12 volts, né Aqui é um porta-cartões, se eu não me engano Você pode colocar Freio de mão do carro Dois porta-copos E aqui um apoia-braço Com um porta-trecos ali E ele vem pra frente também Isso é bom Daí a gente pode sempre ajustar Bem, o volante do carro que já falei Aqui A gente possui a chave de iluminação do carro Né Aqui tá na função automática Ou seja, ele detecta quando fica escuro E ele liga o carro Aqui você mesmo controla, né E aqui você pode controlar pra ligar o neblina Enfim Daí você tem que puxar E ali a gente possui a regulagem Elétrica dos faróis, tá Aqui a gente possui O para-sol, né Com um espelhinho com proteção E iluminação Aqui a gente possui as iluminações individuais E aqui a gente também possui um para-sol com iluminação E eu vou aproveitar pra vocês Pra mostrar aqui a chave do carro Ela é uma chave tipo canivete Tá E ela Nos outros, né Se eu não me engano São presencial, tá Aqui não Aqui você coloca a chave ali Travar e destravar o carro E abrir o porta-mouse Ela não é uma chave presencial Ela é canivete Que você coloca ali E lembrando que quem me deixou gravar esse carro aqui Foi a Chevrolet Ovel de Jaraguá do Sul Então se você estiver pensando em colocar um Chevrolet 0km na sua garagem Ou um semi novo de primeira Dá uma ligadinha pra Chevrolet Ovel de Jaraguá do Sul Que com certeza eles vão ter a melhor negociação pra você Bem Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E eu espero vocês aqui Para o próximo vídeo Valeu Eu espero que vocês tenham gostado